Oi pessoal, pra quem não me conhece, meu nome é Camila Antunes e esse é o meu canal, o canal da K. Hoje eu trouxe um vídeo muito esperado, que é o tour pelo quarto. Então se você já gostou do tema desse vídeo, já deixa o like. E se você é novo por aqui, não se esquece de se inscrever aqui no canal. Vamos lá? Pera, antes da gente começar, eu vou fazer uma brincadeira com vocês. Pra quem assistiu o último vídeo, o vlog de 23 anos, viu que eu ganhei um presente do William. E o presente está aqui no quarto, então vocês observem e deixem aqui nos comentários qual você acha que foi o presente que o William me deu, tá bom? Próximo vídeo será o vídeo dos presentes, então vocês vão descobrir no próximo vídeo qual foi, pra saber se você acertou ou não, ok? E se você não sabe do que eu tô falando, volta no último vídeo, assiste e depois você vem aqui pra participar da brincadeira e deixar a sua opinião aqui embaixo sobre o presente, tá bom? Vamos lá! Sejam bem-vindos ao meu quarto! Vamos começar com a minha cama, ou melhor, a nossa, né, minha e do William. Essa é a nossa cama, nosso edredom lindo, nossas almofadas. E ali a gente colocou uma palavra que define tudo que a gente tá vivendo, que é gratidão. Eu achei muito lindo aquele letreiro, eu comprei antes do casamento e fiquei enrolando horrores pra pintar. A gente não sabia muito bem onde colocar, mas aí depois a gente teve a ideia de colocar ali. Tem a nossa cabeceira aqui, nossas almofadas. Do lado de cá, tem o guarda-roupa do William, né? São portas de correr. Ó, portas de correr. Deixa aqui. E do outro lado é o meu guarda-roupa. Os dois são iguais. Não muda nada. A maioria das coisas que vocês vão ver aqui é tudo da internet. Então se alguém quiser o link de alguma coisa, a gente passa. Ó, porta de correr. Aqui tem a nossa cortina blackout. A gente queria uma cortina até o pé, mas não tinha, porque a gente ganhou... Eu ganhei um vale presente, aí eu mesma fui escolher as coisas e escolhi essa cortina porque não tinha uma longa, assim, né? E eu queria uma blackout. Eu vou fechar aqui pra vocês verem como fica escuro. Olha isso! Eu acho que vocês nem estão me vendo no vídeo, né? Porque fica muito escuro. Ela é maravilhosa. Vou abrir aqui. Aqui tá o nosso ventilador, que eu falei que a gente tinha dois. Um tá na sala que vocês já viram. No Tour pela Casa. Se você não assistiu o Tour pela Casa, eu vou deixar o link aqui em cima. Aqui, aqui, por aqui. E aqui é o nosso ventilador. Ele é mais alto, né? Ele tá aqui no cantinho porque a gente quase não tá usando ele. Normalmente a gente deixa do lado de lá. Aqui tem o videogame. Tem a nossa cômoda linda. Gente, essa cômoda é linda. Todo mundo que viu, amou. Aqui são gavetas, ó. Aqui é uma porta. Várias gavetinhas. E aqui é a nossa televisão. Que a gente não deixou na sala. Porque a gente ainda não tem o rack nem nada pra colocar a televisão. Então a gente preferiu deixar aqui no quarto mesmo. Porque, sei lá, eu acho que a gente ia acabar ficando mais aqui mesmo, né amor? De qualquer forma. Assistir as coisas deitadas é mais gostoso. Aí a gente deixou a nossa televisão aqui. Que foi presente de casamento. Acho que quase tudo do quarto também foi presente de casamento. Aqui tem o meu porta-retrato com a foto do casamento. Ele tinha uma mensagem escrito gratidão aqui também. Eu ganhei da minha irmã. Mas eu preferi colocar a nossa foto. Já que a gente já tem o letreiro ali com a mesma palavra. Aqui tem a minha penteadeira. Lindíssima. Aqui tá... Aqui eu tô sem cadeira por enquanto. Então tá com a cadeira na cozinha, né? A penteadeira. Ela tem uma gaveta aqui, ó. Tem várias gavetinhas. Aqui. Aqui embaixo ela tem uma portinha, ó. Tá vendo? Aí aqui tem esse espelhinho que eu já tinha. Que eu coloquei aqui em cima. Ela é muito linda, né gente? Aqui tem os enfeitinhos, ó. Eu coloquei isso. Aqui era o nosso topo de bolo no casamento. Aqui uma plaquinha que eu ganhei. E aqui o... Meu brinquedinho que veio no Kinder Ovo, gente. Veio esse e esse aqui, ó. Eu tô usando de enfeite. Criança, né? E... Esse detalhe aqui em cima. Aqui. Que é a nossa luminária pendente. Ó. Super fofa. Eu tô apaixonada por ela. Linda, né gente? Eu amei. Como eu disse, a maioria das coisas aqui são da internet. Então se alguém quiser o link, me avisa que eu passo. Ok? E o que não é da internet é presente. E o que não é da internet é presente. E o que não é da internet é presente. E o que não é da internet é presente. E o que não é da internet é presente. E o que não é da internet é presente. E o que não é da internet é presente. E o que não é da internet é presente. E o que não é da internet é presente. E o que não é da internet é presente. E o que não é da internet é presente. E o que não é da internet é presente. E o que não é da internet é presente. E o que não é da internet é presente. E o que não é da internet é presente. E o que não é da internet é presente. E o que não é da internet é presente. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto